Nos momentos difíceis da vida, muitos se sentem sozinhos. Esse irmão, da Bolívia, encontra o conforto que precisa numa palavra ministrada pelo missionário. E Jesus começa a operar. Estava em processo de separação da minha esposa. Ela tinha ido embora com as minhas filhas. Passei por momentos de muita depressão. Um dia, sintonizei no canal onde o missionário Soares estava pregando. Escutei a palavra, que foi o que me deu ânimo para continuar. Agradeço por tudo isso ao missionário Soares, porque a pregação dele foi o que me fez buscar a Deus. Nos momentos mais difíceis que eu estava passando. Hoje em dia, estou feliz porque recuperei a minha família, recuperei a minha esposa, as minhas filhas. Me sinto um homem feliz. Hoje a igreja está crescendo aqui em Santa Cruz. Graças aos patrocinadores e graças também aos irmãos que assistem e que recebem a palavra da pregação do missionário todos os dias. O desejo de conhecer a Deus também tem feito que a minha família se aproxime da igreja. Além da restauração na família, ele agora tem algo ainda mais importante. A salvação. Senhor Jesus, aqui está o irmão Evan Carrasco, tomando o Senhor a decisão da vida dele. Escreva seu nome no livro da vida e eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que eu estou ajudando a salvar almas em outros lugares que eu jamais vou conhecer as pessoas, mas eu sei que eu estou ajudando. É uma semente pequena, mas eu estou contribuindo com alguém do outro lado do mundo, né? Como é importante a gente patrocinar. Primos meus que assistem, falam, nossa, que bênção, né? E eu fiquei feliz de ouvir eles dando depoimento, que eu falei, eu estou contribuindo com isso. Eu vi que Deus fez uma grande obra na minha vida. Eu senti que pessoas pagaram preços para estar contribuindo na obra de Deus através do patrocínio, o show da fé, para resgatar almas. E eu fui uma dessas almas que fui resgatada pelo show da fé, sabe? E toda a minha casa, hoje a minha família, está todos na presença de Deus, batizados. Eu vi, senti dentro do meu coração que eu deveria também contribuir para que outras pessoas que estão na mesma situação que eu me encontrava naquela época, chegassem a Deus também, chegassem a Jesus e encontrassem esse caminho maravilhoso de libertação, de cura, de salvação. A gente vê que o poder de Deus está agindo na nossa vida, na nossa nação, no nosso mundo, né? Tem muitos países aí que não querem aceitar a palavra do Senhor. Eles ainda não entenderam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então, é preciso eles entenderem isso, né? Então, é necessário alcançar mais países aí. Impossível conter as lágrimas diante de um Deus tão grandioso, que através de nós tem feito maravilhas. Música